Olá, gente! Tudo bom? Gente, eu tenho uma notícia pra dar pra vocês. É uma notícia muito boa, que depois que eu passei nessa vida por muito perengue, tava depressivo, cabeça baixa, entristecido, uma deprimência, imensa, imensa. Porque Deus levou o meu Papa, eu não imaginava que hoje ia ganhar um presente. No dia do meu aniversário, não é mesmo, Paulinho, no dia do meu aniversário, fui atender o portão lá, o entregador me parabenizou pelo meu aniversário e disse que essa festa de aniversário que a pessoa me mandou é fã do canal Dino Show. Olha como a mesa tá bonita, tanta coisa gostosa, maravilhosa, encheu os olhos da gente. Olha como vocês podem ver, olha que, olha, eu já tive a liberdade, né, minha mãe, de cortar o bolo, olha. Que bolo, gostoso, gostoso, né, foi pra você também, Paulinho, que bolo gostoso, não é mesmo, mama? Olha, uma delícia, essa escrita mora do outro lado do Brasil. Meu amor, você é linda demais, você nasceu pra brilhar, você é uma estrela reluzente do céu, que ilumina tudo que está ao seu redor, nós te amamos, mil beijos, meu amor. Você mora no coração do canal Dino Show. Você sabe, meu amor, quando a equipe e a produção do canal Dino Show for filmar lá no Nordeste, eu pessoalmente vou lhe dar um grande abraço, ok? Porque o canal Dino Show é isso, é fazer amigos, é amigos mesmo de todos. Eu fico até sem palavras. Olha, pô, essa quanta coisa gostosa. Mãe, tá gostando doce, mãe? Tô gostando sim. Tá gostando doce, minha mãe? Muito gostoso. Tá comendo, mas cuidado com o teu regime, mãe. Cuidado com o teu regime. Tá uma delícia, mãe. Olha, olha, olha o suquinho de chamato. Esse suquinho aqui é gostoso. Esse aqui é o suquinho do Paulinho, né? Por aí, o suquinho do Paulinho. E o suquinho de uva do Nico. É isso aí, seguidores do canal Dino Show. Um grande abraço pra vocês. Escrita. Você me pegou de surpresa, meu amor. De novo, reforçando o meu muito obrigado. Que Deus te abençoe ricamente. Ele dê também muitos anos de vida sobre essa faixa dessa terra. Tá ok? Um grande abraço pra vocês. E até mais! Tchau, tchau. 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 E aí